Olá a você clientes e amigos do eShopnet, sinto com vocês e trazemos os melhores produtos pelo menor preço. Confira em promoção amanhã, cabides de plástico PVC, compreendedores de plástico, produto versátil, muito procurado em internet, que agora o eShopnet está disponibilizando para você, seja para uso residencial ou comercial, para você que quer usar em casa ou até mesmo em sua loja, é uma grande oportunidade para você encontrar em eShopnet. Ficou interessado? Está curioso? Quer ver o preço? Acesse já o nosso link de encaminhamento que segue na descrição do vídeo abaixo Com acesso ao nosso WhatsApp, prefixo 31, fone 9.648598 e Shopnet, uma linha de vender barato.